Boa noite. A Matonense acabou perdendo novamente no Campeonato Paulista da Série A3. Depois de ser derrotada pelo Marília, jogando aqui em Matão por 3x0, jogou em Capivari ontem à noite e voltou a perder dessa vez por 4x1 para o Capivariano. Portanto, em duas rodadas, a Matonense não conseguiu um ponto sequer na competição. Claro que a Matemática permite uma série de avaliações, mas o Campo e Bola, às vezes, não. Na Matemática, as contas podem ser feitas. São 12 pontos ainda em disputa. 10 devem ser suficientes para classificar pelo menos em segundo lugar. A grande questão é se o Campo e Bola vai concordar com essas variações que são apresentadas apenas matematicamente. Mas vamos conferir os gols do jogo de ontem, onde o Capivariano venceu a Matonense por 4x1. O primeiro gol, uma saída errada da Matonense. A bola vem para o setor direito, cruzamento rasteiro. E aí, 1x0 para o Capivariano. O gol marcado pelo Rafinha, com 27 minutos do primeiro tempo. O Matonense não empatou também numa bobeira do Capivariano, um tiro de meta. Todo mundo falhou e a bola se ofereceu ao Fidel. No finalzinho do primeiro tempo, 44, empatando o jogo. Mas ainda, no primeiro tempo, nos acréscimos, o Abdo deu 4 de acréscimos. O zagueiro falhou, deu de canela e veio o segundo gol marcado pelo Paulinho. No segundo tempo, o Capivariano aumentou, fazendo um belo chute de fora da área, um chute cruzado. Alguns acham que o goleiro falhou, a bola defensava. Gol do Passari. E já aos 36 minutos, o centroavante Vinícius Popó vai marcar o quarto e último gol do time de Capivari, que tinha tomado de 5x0 na primeira rodada. E acabou se recuperando, fazendo aí 4x1 em cima da Sociedade Esportiva Matonense. 4 jogos realizados ontem, vamos conferir então os resultados dessas partidas, rodada número 2. Campeonato Paulista da série A3. Nós tivemos pelo grupo 2, Capivariano 4, Matonense 1, Marília 1, Esporte Clube São Bernardo 2. São Bernardo que enfiou 5 no Capivariano, venceu Marília em Marília, já chega aí aos 6 pontos. No outro grupo, o grupo 3, em Presidente Prudente, o Grêmio Prudente fez 3x1 no União de Suzano e em São José dos Campos. Resultado até 7 pontos surpreendente. São José 1, Desportivo Brasil 2. Depois desses resultados, a classificação nos dois grupos está assim, vamos conferir juntos. Nós temos pelo grupo da Matonense, o São Bernardo com 6 pontos, Marília 3, Capivariano 3 e a Matonense em último lugar sem ponto nenhum e com saldo menos 6. Então você vê que a matemática aí já pode ser aplicada. Matonense recebe o São Bernardo, se ganha faz 3 pontos. Imaginando o empate, Marília e Capivariano, que pode muito bem acontecer, seria 3 dela contra 4 dos times que estão à frente dela, restando todo um retorno. A questão, como nós dissemos no começo do boletim, é provar isso no campo e bola. O outro grupo ficou assim, Grêmio Prudente também 2 jogos, 2 vitórias, chegando então aos 6 pontos ganhos. Desportivo Brasil tem 3, o São José tem 3, União de Suzano sem ponto nenhum. Aqui um pouquinho mais embolado, as três equipes aí, as três primeiras colocadas numa boa situação, mas se o Grêmio Prudente vencer o próximo compromisso dele e chegar aos 9 pontos, assim como o Esporte Clube de São Bernardo, se vencer a Matonense aqui no domingo e chegar aos 9, esqueçam, uma vaga para cada grupo já está definida, a briga vai ser pela segunda vaga. A terceira rodada desta fase do Campeonato Paulista acontece no final de semana, são 3 jogos no sábado, um jogo isolado no domingo. Nós teremos no sábado, às 3 horas da tarde, em Capivari, Capivari e Unimarília. No domingo, 10 horas da manhã, aqui em Matão, Estado Municipal Toruto, Sambuco e Ferreira, Matonense contra o Esporte Clube São Bernardo. Pelo outro grupo, nós teremos no sábado, às 15 horas, em Suzano, União de Suzano contra o Desportivo Brasil. E às 4 horas da tarde, em Presidente Prudente, o Grêmio Prudente jogando contra o São José. De novo, a Matonense se agarra na matemática para almejar, para sonhar com alguma coisa ainda dentro da competição. Porque no campo e bola, mais uma vez, a coisa está muito difícil. Mais um Boletim Esportivo para você na segunda-feira. Até lá!